Sabia que as mais-valias obtidas com a alienação de criptoativos podem não ser tributadas em IRS? As mais-valias obtidas com a alienação de criptoativos detidos há mais de 365 dias não são tributadas, devendo ser declaradas no anexo G1 ao modelo 3. Há um regime transitório que estabelece que o período de detenção dos criptoativos adquiridos antes do dia 1 de janeiro de 2023 é considerado para efeitos de contagem do período de detenção igual ou superior a 365 dias.